E a nova central de flagrantes de Goiânia deve ser entregue em julho deste ano. A expectativa é de agilizar o atendimento com cerca de 60 pessoas trabalhando no local, nos moldes do VaptVupt. O antigo prédio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que fica ao lado das delegacias especializadas, no setor Cidade-Jardim, está sendo reformado e ampliado. Ao lado estão sendo construídos dois blocos. Em breve, o local vai abrigar a central de flagrantes da Polícia Civil em Goiânia. Cerca de 60 pessoas, entre delegados, agentes e escrivães, vão trabalhar nos prédios, que vão contar com recepção para atendimento em estilo VaptVupt, sete cartórios, quatro celas, área de convivência, refeitório e dormitório e salas para corregidoria e supervisão. Quando estiver em funcionamento, os registros de flagrantes de crimes serão feitos apenas na nova central. Os 26 distritos policiais da capital vão continuar funcionando, mas apenas para fazer ocorrências que não são flagrantes. Apenas a Delegacia da Mulher vai continuar como central de flagrante. A nova central de flagrantes da Polícia Civil vai ser inaugurada em julho e vai funcionar 24 horas por dia e todos os dias da semana. A nova unidade deve representar redução de burocracia e economia de tempo e de dinheiro na prestação de serviços à população. Nós temos também várias situações que obrigam o deslocamento de locais distantes para procedimentos no Instituto Médico Legal e Instituto Cunhaístico, como os exames de corpo de delito, laudos sobre armas, drogas e avaliação de objetos. Os mais viaturas da Polícia Militar na rua, além de agilizar o trabalho.